É com a alegria imensa que nós estamos aqui nesta sessão solene em homenagem aos 50 anos do levante de Stonewall ou da revolução, da revolução dos afetos, da revolução da dignidade, da revolução dos corpos de Stonewall. Essa sessão foi requerida por mim, deputada Érica Cocay, deputado Ivan Valente, líder do PSOL, deputado Paulo Pimenta, líder do PT. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Tony Reis, que é diretor executivo da Organização Brasileira LGBTI, a senhora Daniela Mercury Versosa, cantora e embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância, da senhora Malu Versosa Mercury, jornalista, da senhora Débora Duprá, procuradora dos direitos dos cidadãos do Ministério Público Federal e subprocuradora da República. Chamar com alegria, representando todas as pessoas e entidades que aqui serão homenageadas, a senhora Maria Berenice Dias, presidenta da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero do Instituto Brasileiro de Direito de Família e BDFAM. Chamar a parlamentar que teve a coragem de apresentar a esta casa e ao Brasil o primeiro projeto de criminalização da homofobia, a senhora Yara Bernardi, sempre deputada federal. Chamar com muita alegria a senadora, sempre senadora, que defendeu o projeto de criminalização da homofobia e criou o próprio projeto no Senado Federal, a senhora Fátima Cleide, prazer tê-las aqui. E vejam que foi um tecimento essa decisão do Supremo, ela foi tecida, tecida com todas essas iniciativas em defesa da vida, do direito de ser, do direito de amar, de que a humanidade, ela seja farta e ela preencha todos os poros da nossa sociedade. Eu queria dizer que nós vamos homenagear várias entidades e várias pessoas que contribuem com a luta pelos direitos da população LGBT e que algumas pessoas estarão presentes aqui conosco, embora não estejam fisicamente, mas com certeza estarão aqui com cada uma e cada um de nós. Eu queria dizer que nós iremos homenagear diversas pessoas, eu gostaria de citar o nome de duas delas, o João Neri, que não está aqui, estava presente conosco no seminário que foi realizado o ano passado, e Marielle Franco, que também está aqui. Eu queria convidar todas e todos para que, na medida do possível, possam se colocar de pé, para que nós possamos entoar o hino nacional. Eu queria convidar todas as pessoas, nós vamos ver o que é a primeira questão. Eu vou ver a primeira questão. Eu vou ver a primeira questão. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas De um povo herói com galho retumbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria, amada, 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 salve, salve Brasil, sonho imenso, raio livre De amor e de esperança a terra desce Se teu famoso céu, visão e livre A imagem do cruzeiro desplodece Gigante pela própria natureza É Abelha, espéria do cruzeiro desce E mesmo tu espelha e santo desce Guerra torrada Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, mas mãe, gente, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida E os tesouros lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida nunca sejam mais amores Ó pátria amada, salve, Brasil de amor eterno Seja assim, o lábaro que os tetas estrelado E digo, verde, louro, destralado Faz o futuro e glória no passado Mas se é que está justiça com a morte Terá sufrido dentro da nossa luta Viver de fim de adora contra a morte Terra adorada Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, mas mãe, gente, pátria amada, Brasil E ao verde e ao amarelo Se juntaram outras cores Que tomaram conta das ruas de São Paulo No dia de ontem Se estima por volta de 5 milhões de pessoas Na mais profunda manifestação em defesa dos direitos Do direito de ser, de amar, do direito Do direito à vida Que só reconhece a sua humanidade com a liberdade Nesse momento nós vamos chamar todas e todos Para que possamos assistir a um vídeo institucional Quem já cantou amor Não pode se calar Pois coração com calor nunca vai parar Nunca vai parar de amar A gente não vai parar de lutar Amor que se canta com L, com G e com B Amor com T, amor com Q Amor com I, com mais respeito É isso, LGBTQ+, amor, liberdade, igualdade O poder de amor não pode ser um pecado É por isso que eu digo, grito e assumo Não vou voltar, não vou Eu sou quem sou, porque eu tenho amor Ele sou ele, dela sou ela Sou família, só quero a liberdade E viver sem sentinela Não vamos voltar, não Seremos sim, resistimos sim LGBTQI+, seremos amor 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 que se canta com L, com G e com B Amor com T, amor com Q Amor com I, com mais respeito Nós acabamos de assistir um vídeo Que tem promovido pelo Ministério Público do Trabalho E é uma alegria lembrar de Stonewall no dia de hoje Eu passo agora, nesse momento A fazer a leitura do discurso do presidente desta casa Que diz, saúdo os presentes a esta sessão solene Em homenagem ao cinquentenário do levante de Stonewall Ao mesmo tempo que cumprimento a deputada Érica Coccais Deputados Ivan Valente e Paulo Pimenta Autores do requerimento para a celebração Sob a denominação de levante de Stonewall A história registrou uma série de manifestações De membros da comunidade LGBTQ Em resposta à invasão da polícia ao bar Stonewall Ocorrida em 28 de junho de 1969 em Nova York Essas manifestações que duraram três dias São consideradas o evento mais importante do movimento de luta Pelos direitos LGBTQ dos Estados Unidos no século XX Com repercussão internacional O levante de Stonewall acabou estimulando ações Com a mesma finalidade em vários outros países Aqui no Brasil, por exemplo, nos últimos anos A mobilização de defensores dos direitos LGBTI+, Vem alcançando êxitos significativos Como o reconhecimento dos direitos ao casamento A adoção, a herança, a previdência Bem como a alteração do nome civil E a redesignação sexual Além disso, cumpre a assinalar O que ocorre no âmbito da própria sociedade A percepção pública em relação à população LGBTI+, mudou E hoje ele é estatisticamente favorável Estatisticamente favorável Basta observar a realização de paradas do orgulho LGBTI+, Em diversas cidades brasileiras Das quais a de São Paulo É considerada uma das mais expressivas no mundo Registre-se, por sinal, a recente Que teve por tema os 50 anos de Stonewall Tendo procurado apresentar uma retrospectiva Neste último meio século de movimento Apesar dos avanços, senhores parlamentares Ainda resta muito a fazer Nesse sentido, eventos como as paradas Ou mesmo esta sessão solene Desempenham o papel de chamar a atenção da sociedade Para as demandas de uma de suas parcelas mais discriminadas Neste momento, a Câmara dos Deputados Tem também a oportunidade de pôr em evidência Brasileiros e brasileiras Que se empenhem em combater a homofobia e a transfobia Assim como aqueles que lutam Para que os direitos básicos de cidadania Possam ser exercidos por toda a população A Constituição Federal é bem clara Quando elenca entre os objetivos fundamentais Da República Federativa do Brasil O de promover o bem de todos Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade E quaisquer outras formas de discriminação Com este espírito, a Câmara Federal Realiza a presente sessão solene Em homenagem ao cinquentenário do levante de Stonewall Esperando que a reflexão sobre este evento E sobre as suas consequências Possa inspirar a construção de uma sociedade Mais justa, mais livre e solidária Muito obrigada Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal E eu gostaria de passar a palavra Nesse momento ao diretor executivo Da Organização Brasileira LGBTI Tony Reis Dizem que as pessoas serão homenageadas E as instituições Nós abrimos um edital e foram indicadas Por várias, 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 várias pessoas Para que pudessem ser lembradas no dia de hoje Nessa construção permanente dos direitos da população LGBTI 50 anos A gente mergulha neles Mas a gente lembra Que é uma eterna construção E passo então a palavra Para o senhor Tony Reis Não sou o Roberto Carlos Mas são tantas emoções É muito bonito É muito bacana ver esse plenário colorido Primeiramente Quero pedir licença A presidente da mesa Deputada Érica Cocay Para hastear aqui a bandeira do arco-íris Para que Entre duas cores Azul e rosa Temos a possibilidade de seis cores do arco-íris E todas as possibilidades de suas combinações E isso para mim é muito importante, pessoal Aqui está a nossa bandeira Quero agradecer e lembrar o grande estadista Uli Nosso amigo Uli Ulisses Guimarães Que nos dá o nome a este plenário E ele disse Que eu acho que isso nós temos que ser o nosso mantra Nesses tempos de resistência A liberdade de expressão É a panágio da condição humana E socorre as demais liberdades ameaçadas Feridas e banidas É a rainha das liberdades Olha que bacana Ulisses Guimarães Nos lembrando Nesses tempos De resistência Quero agradecer O empenho da deputada Érica Cocay Da deputada Maria do Rosário Do deputado David Miranda Do deputado Ivan Valente Do deputado Presidente dessa casa Rodrigo Maia E todos os membros da frente parlamentar mista pelo respeito à diversidade LGBTI+, Que conseguiram esse espaço Majestoso Para comemorar os 50 anos de Stonewall E os 40 anos do movimento LGBTI+. Quero saudar também A nossa querida Daniela Mercury Que ela foi fundamental Na aprovação No STF Sua presença Nos ajudou a mobilizar Obrigado Daniela Mercury Obrigado Malu A gay da cidade Somos todos nós A lésbica da cidade Somos nós A trans da cidade Somos todos nós Você é simplesmente Nossa diva E uma diva Comprometida Quero agradecer A procuradora Débora Duprá Que tem nos defendido Com garras E dentes Ela realmente É uma leoa Na defesa Intransgizente Da Constituição Federal Quero agradecer Maria Berenice Dias Nossa grande desembargadora Aposentada Agora advogada Presidente do IBDFAM Que realmente É uma pessoa Que simboliza Todas as pessoas E instituições Que nos ajudaram A conquistar A nossa cidadania Parabéns E obrigado Maria Berenice Dias Duas pessoas Que estão aqui Yara Bernardi E Fátima Cleide E Cida Diogo Estas três mulheres Sacrificaram Seus mandatos Por ter sofrido A LGBTfobia Nas suas bases Vocês foram Perseguidas Vocês foram Maltratadas Vocês foram Perseguidas Por setores Da sociedade Porque nos defenderam Então quando o STF Tomou aquela decisão Quero que lave A alma De vocês duas Vocês são Nossas grandes aliadas E que Deus Proteja a vida De vocês E dê muita vida Para vocês continuarem Lutando Pela nossa vida Junho De 1969 Ficou conhecido No mundo todo Por causa Do bar Stonewall Frequentado Pela comunidade LGBTI+, Mas frequentemente Era motivo De extorsões Espancamentos E prisões arbitrárias Por parte da polícia Nesse dia Há 50 anos A comunidade Se revoltou E colocou Os policiais Para correr Inclusive Este ano A polícia De Nova York Pediu perdão Pelo que faziam Espero que os Fundamentalistas Que nos perseguem Que semeiam O ódio Espero que um dia Também eles Peçam perdão Por tudo Que tem feito Por nós Aqui nessa casa E em todo o Brasil O que que significa Stonewall Significa Muro de pedra Significa Que tivemos Que atravessar Este muro Todos esses anos Para sermos reconhecidos Nesses últimos anos Temos muito A comemorar No avanço Da nossa cidadania Hoje podemos Nos casar Graças ao Supremo Tribunal Federal Eu mesmo Vivia com meu esposo David Harad Sem ter direito Fomos o primeiro Casal Ao sofrer Esse direito Hoje sou casado De papel passado 29 anos juntos Agora Documentados Não podíamos Adotar filhos Lutamos Lutamos Recorremos Até o STF Agora Graças às decisões Do ministro Marco Aurélio A ministra Carmen Lúcia Adotamos Três filhos Alisson Jéssica E Felipe Meu amor Para vocês Meus filhos Nossos filhos Isso para mostrar Que a comunidade Não quer destruir A família De ninguém Não queremos Destruir a família Tradicional Nós queremos Nós queremos Sim Construir a nossa Da nossa forma E do nosso jeito Precisamos respeitar Todas as composições De famílias As travestis E as pessoas Transsexuais São respeitadas Na sua identidade De gênero Hoje graças Também Ao STF Todas as nossas Companheiras e companheiros Podem trocar Seu nome Gênero Afinal Cidadania Não tem roupa certa E como O maior presente Que nós podíamos Ter recebido Este ano Nos 50 anos De luta O STF Nos brindou Novamente Com essa grande Vitória Reconheceu A omissão Do Congresso Nacional E até que o Congresso Não legize Penalizando A LGBTfobia Valerá A lei do racismo E essa frase Pessoal Foi difícil Construir Mas eu gosto Muito dela A omissão Do legislador Não quer dizer A ausência De direitos Obrigado Tribunal Supremo Tribunal Federal Obrigado Pela sua coragem De ter Cumprido A Constituição Federal E neste momento Quero agradecer A todas as pessoas E instituições Que nos ajudaram A ter essas vitórias Tão significativas As pessoas Aqui homenageadas E muitas outras Em todo o Brasil Foram responsáveis Por essa vitória Sintam-se todos Homenageados As pessoas Aqui presentes E as pessoas Em todos os rincões Desse país E agora José E agora Maria Concluindo Precisamos manter Nossa organização Ainda mais coesa Para discutir Em pé de igualdade Aqui no Congresso Nacional Para que se aprove Essas leis Garantidas Pela cláusula Pétreas Da Constituição Federal Que diz Que todos Somos iguais Sem distinção De qualquer natureza Não vamos Deitar Em berço Esplêndido Temos muitos desafios Pela frente Muitas mortes Muitas discriminações Queremos continuar Vivos e felizes Precisamos de uma educação Que respeite Todos e todas E que não haja Bullying De qualquer natureza O nosso recado As pessoas Preconceituosas Nós LGBTI Não voltaremos Para o armário Afinal de contas O armário Não é um lugar saudável O armário É prisão Temos que assumir A vida e ser feliz E a última frase Precisamos viver Numa democracia Em que haja Harmonia Entre os três poderes Como já dizia Também O nosso patrono E da cidadania Ulisses Guimarães Tenho nojo Tenho asco Da ditadura Que vivam As instituições Brasileiras Que vivam Todas as liberdades Inclusive de orientação Sexual E identidade de gênero Muito obrigado Obrigado Tony Eu queria Agradecer A presença Da Nara Pinheiro Reis Ayres de Brito Advogada Que aqui está Representando O ministro Ayres Brito Que deixou Para a história Uma peça Absolutamente fundamental Que foi o seu relatório Asegurando O direito O direito A união estável O direito Ao casamento Então portanto Obrigada Pela sua presença Agradecer Agradecer a presença Agradecer a presença A decisão Do supremo Do supremo Eu queria Chamar A sempre senadora Fátima Cleide E a sempre deputada Iara Bernard Para que possam Ocupar a tribuna Juntas Em defesa Em defesa Em defesa Em defesa do que diz A declaração Universal Dos direitos humanos Todo ser humano Nasce Todo ser humano Nasce livre Igual Em dignidade E em direitos É uma honra Ter Iara Bernard E Fátima Cleide Para quem eu passo a palavra Neste momento Bom dia a todos E a todas Cumprimento toda a mesa Em nome da Nossa deputada Érica Cocay Eu falei Eu não vou sozinha Para a tribuna O que nós passamos Aqui nesta casa Na câmara Foi pouco do que A senadora Fátima Cleide Passou no senado E eu fico muito emocionada Mesmo Porque a gente vê Tantos anos depois Da lei aprovada Aqui na câmara Por unanimidade Com assinatura De todos os líderes Que o tribunal Supremo Tribunal Federal Ratifica tudo Que nós discutimos aqui Tudo absolutamente Correto Começamos com uma Forma da lei Fomos debatendo Fundamos a Frente Parlamentar Pela livre expressão sexual Que tinham mais de 200 parlamentares Entre deputados E deputadas Senadores E senadoras A BGLT Foi assim Primordial No debate Se espalhando Por todo o Brasil Trazendo esse tema Para esta casa Construímos Com audiências públicas Assim ao fim de quase O Brasil afora A unidade de todas as forças Religiosas mais conservadoras Dizendo que nós A pauta dos direitos humanos Tinha prioridade O Brasil Sem homofobia Era parceria do executivo Fazendo a sua parte Como executivo Contribuindo com o debate Que nós fazemos aqui Nesta casa Com a BGLT Então É esta a minha fala Agradecer a homenagem E se pudesse Faria tudo de novo Estou fazendo hoje Como vereadora Na minha cidade De Sorocaba Contribuindo Com a pauta Dos direitos humanos Que parece que esta casa aqui Não dá Mais atenção devida Que nós tínhamos antigamente Muito obrigada a todos Fátima Um bom dia Eu quero saudar a mesa Em nome da deputada Érica Cocay Que a preside E agradecer A cada um E a cada uma Dos LGBTs QI Mais Deste país Por ter Nos dado A honra A honra De poder Representá-los Na luta Neste Congresso Nacional Tanto Na Câmara Federal Com a coragem Da Iara De apresentar Este projeto No ano de 2003 Que só foi aprovado Em 2006 E eu gostaria De contar Para vocês Da mesa Do plenário Um pouco Dessa história Que a gente atravessou Em março De 2007 A companheira Rose Que está aqui Que é da liderança Do Senado Federal Do Partido dos Trabalhadores A Rose chegou Para mim E falou assim Senadora O presidente Lula Quer ainda No mês Deste ano Em maio Em maio O presidente Lula Deseja Sancionar Esta lei E a gente Apresentou O projeto Apresentou Parecer Na CDH Com muita esperança Porque vivíamos Tempos Como disse a companheira Iara Muito diferentes Eram áreas Inspiradores De Defesa Dos direitos humanos E da igualdade E o presidente Lula Deu Tudo de si Naquele momento Para que nós Pudéssemos conseguir Dar A esse Setor Importante Da população O respeito E a dignidade Que merecem ter De sua cidadania Infelizmente A vida real No congresso nacional É diferente E nós Não conseguimos Após quatro anos Tony De muita luta Onde Débora Duprá Berenice Dias E tantas outras Pessoas Tantos outros Parlamentares Lutaram Conosco Nós não conseguimos Sequer Aprovar Na comissão De direitos humanos Conseguimos Uma aprovação Por uma Estratégia Parlamentar Na comissão De assuntos sociais Mas na comissão De direitos humanos Não Agora eu queria dizer Para vocês A Yara disse aqui O Tony falou Que nós Fomos perseguidas Eu queria dizer Que o PLC 122 Deu alma E deu Alegrias Ao mandato Da senadora Fátima Cleide Eu quero agradecer A vocês Por essa honra E queria aqui Fazer uma homenagem Especial A uma mulher Que está ali Na frente A minha companheira Ângela Do grupo Mães por Diversidade Em nome de todas O fundo de uma escola Para os LGBT Para os LGBT Que is mais E liberdade Para aquele homem Que teve a coragem E a ousadia De construir a conferência LGBT no Brasil Lula livre E a luta E a luta continua Companheiros Agradecer a senadora Fátima Cleide A deputada Yara Bernardi Passar a palavra Para a senhora Débora Duprá Que é procuradora Dos direitos Dos cidadãos Do Ministério Público Federal E subprocuradora Geral da República Anunciando E agradecendo A presença Da Quiola Vale Médica Psiquiátrica Da Rubi Martins Dos Santos Educadora Social Da Valéria Maciel Do Marcos Maciel Do Cleiton Euseb Da Unaids Da Auxíria Ferrão Do Conselho Regional De Psicologia De Minas Gerais Da Valdenizia Bento Peixoto Professor do Departamento De Serviço Social Da UNB Janaína Oliveira Da Rede Afro LGBT E no decorrer Da sessão Iremos anunciando E agradecendo As outras Presenças Com a palavra Doutora Débora Duprá Bom dia A todas E todos É um prazer Enorme Fazer parte Desse momento Desse momento De celebração E eu gosto Muito dessas Datas Icônicas 50 anos Porque eu acho Que são momentos Que nós Paramos E refletimos Um pouquinho O que foi E o que é Lembrando Eu acho que a primeira Lembrança É que direitos São sempre Um processo De luta Direitos Não são Uma dádiva De um legislador Iluminado São processos Históricos De luta Mas também Nesses 50 anos Nós temos Esse Recado Muito importante Que foi dado Na atualidade Pelo Supremo Tribunal Federal Ao criminalizar Como já foi dito Tantas vezes aqui A LGBTfobia A transfobia Enfim É Causou muito espanto A decisão Porque se falava Mas como Um tribunal Está a criar Um tipo penal O Supremo Não criou Um tipo penal O Supremo Associou Esse tipo De discriminação Ao que há de mais Abjeto Numa sociedade Que é o racismo Ou seja Você se incomodar Pelo fato Das pessoas Serem Foi só isso Que o Supremo Diz Não é possível Numa sociedade Alguém Por atos Ou gestos Violentar corpos Porque são Porque existem Então O Supremo Falou Direitos Eles não estão Sujeitos A maiorias ocasionais Eles são matéria Típica Da jurisdição E não De decisões Eventuais E isso nós temos Que celebrar Temos que celebrar O fato de que Essa decisão Veio depois De outras Que Enfim Reconheceram A união homoafetiva O registro De pessoas O registro civil De pessoas trans Independentemente De cirurgia Lembrar também Que direitos São implementados Sempre Progressivamente Ou seja Mesmo Em tempos Difíceis Retrocessos Jamais Não é possível Direitos humanos Têm essa Lógica Da progressividade Agora Eu acho que Temos que lembrar Também Que Stonewall Se deu Numa década De várias lutas Emancipatórias De mulheres Enfim E lembrar Que O tombamento Do bar Ele se deu Por um presidente Negro O que eu quero dizer Eu acho que Esse momento Também nós temos Que lembrar Que A luta Que nos une É a luta Que nos une A nós Mulheres Lésbicas Gays Trans Negras E negros Indígenas Camponesas E camponeses Trabalhadoras E trabalhadores É a mesma luta É uma luta Contra a dominação É uma luta Contra Qualquer investimento Contra Manifestações De ser E de existir Das pessoas Muito obrigada E parabéns A todas Nós Queria Registrar A presença Do Paulo Maldos Que é Conselheiro Do Conselho Federal De Psicologia Da Fátima Cleides Flávio Brebes Que é Professor De Secretaria De Educação Do DF Escritor E ativista Da Bianca Moura Da Kayla Melody Barbosa Da Sandra Maria De Oliveira Mãe De uma Trans Militante Em prol Da Família LGBTI Do Ismael César Diretor Da CUT Nacional Da Maria Tereza Fugi E Elma Dutra Ambas Diretoras Do FASUBRA Do Max D'Oliveira Das Relações Institucionais Da Liderança Do PT No Senado Federal E Da Paula Benetti Que é Coordenadora De Políticas LGBTI Representando A Secretaria De Justiça Cidadania Do DF Como Também A Melissa Massayuri Que é Secretária Executiva Do Conselho Distrital LGBT Da Secretaria De Estado De Justiça Cidadania Do Distrito Federal É um Prazer Tê-las Aqui Nesse Momento E eu Gostaria De chamar Mais Duas Mulheres Para que Possam Fazer uso da Palavra É Com A Jornalista Malu Versosa Mercury E A Cantora Embaixadora Do Fundo das Nações Unidas Para a Infância Daniela Mercury Versosa Para que Possam Fazer uso da Palavra Bom dia a todos Primeiramente Eu queria dizer Que é uma honra Estar aqui Nessa casa No Congresso Nacional Um lugar tão Importante Para o nosso Povo Para o nosso País Para mim Não é fácil É um sacrifício Cada vez Que eu tenho Que falar Em público E eu faço Isso Não apenas Pela luta Que a gente Tem nessa Sociedade Pela importância Que a gente Tem Junto A nossa Comunidade LGBTQ I Mais Mas Também Por causa Dessa Mulher Quando eu Entrei aqui Hoje Eu fiz Uma retrospectiva Aqui dentro Da minha cabeça De tudo Que a gente Passou Nos últimos Sete anos Desde que a gente Está junto Desde a primeira Vez que a gente Ficou juntas Do primeiro Olhar Do primeiro Beijo Nunca foi Uma opção Para nós Duas Viver Escondidas Nunca 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 foi Uma Uma possibilidade De vida Viver Nas sombras E Poucos meses Depois que a gente Estava junto A gente Anunciou Para o mundo Que Através do Instagram Dela Que estávamos Casadas Casadas No nosso Seio No nosso Sentimento Mais profundo Mas a gente Não podia Casar Como todos Os casais Heterossexuais Podiam E meses Depois Graças ao Judiciário A decisão Do STF Embasada pelo Ministro Carlos Aires Brito Que a gente Admira muito O CNJ Nos deu a Possibilidade De a gente Casar No civil E assim Fizemos Não porque A gente Precisasse Daquilo Para se sentir Casada Porque já Nos sentíamos Mas porque As pessoas Que estavam Ao nosso Redor Nossa Família Nossos Amigos E toda A comunidade LGBT Para eles Era importante Que a gente Casasse Porque o nosso Casamento Foi um ato Político A partir Do nosso Casamento Érica Chamou a gente Pelos nossos Nomes Eu sou Malu Versosa Mercury E ela é Daniela Mercury Versosa O Versosa É o Sobrenome Da minha Mãe O Mercury É o Sobrenome Da mãe Dela E a gente Trocou Sobrenomes Das nossas Mães A partir Disso Também A gente Pôde Adotar Três Crianças Elas Tinham Na época Um ano e Meio Dez E treze Anos Hoje Estão Com nove Dezessete E Vinte Um Anos Essas três Crianças Carregam Os nossos Sobrenomes Ana Isabel Versosa De Sá Mercury Alice Maria Versosa De Sá Mercury E Márcia Versosa De Sá Mercury Elas carregam Os nossos Sobrenomes Também Graças A decisão Do Judiciário Mas Nossas Filhas Ainda Hoje Passam Por Constrangimentos Quando tem Por exemplo Que se inscrever Numa faculdade E a faculdade Fica lá Horas Procurando Ver como É que Resolve O problema No sistema Porque Não dá Para Colocar Duas Mães Quando A gente Vai tirar O RG Das Crianças Eles Ficam Lá Sem saber Que nome Eles Colocam No nome Do pai No nome Da mãe Apesar De no documento Sair lá Filiação Por que Que não tem Ainda Responsável Um Responsável Dois São Coisas Pequenas Simples Que parecem Inofensivas Mas que causam Profundo Constrangimento A nossa Família A nossa Comunidade LGBT E isso Acontece Porque O Congresso Nacional Ainda não Legislou De fato Sobre as Nossas Demandas É preciso Fazer Leis Específicas Que garantam Para todos Sempre O nosso Casamento Que garantam A criminalização Da homofobia E que garantam Que todas as instituições Principalmente as públicas Porque é a partir Das instituições Públicas Que as privadas Começam a agir Que a gente Tenha Exatamente Os mesmos Direitos Que os casais Que as famílias Heterossexuais Então Hoje aqui Especialmente Dentro dessa Casa Eu peço A todos os Deputados E deputadas Que nos Devolvam Os nossos Direitos Que nos Ouçam Que nos Enxerguem E que não Façam nada Além da Obrigação De vocês Que é de Fazer leis Que protejam Toda a População Brasileira Somos Brasileiros Obrigada Está do lado De uma jornalista É bom Ela me pauta Também Me organiza Me edita Eu quero cumprimentar Todos Quero cumprimentar Érica Cocay Que está Liderando Essa sessão Agradecer A carta Do Presidente Do Congresso Nacional Rodrigo Maia É a primeira vez Que eu entro Aqui Sou artista Que já convivo Com Brasília Há muitos anos Porque trabalho Como militante social Há muitos anos Em várias áreas E é a primeira vez Que eu estou aqui No Congresso Nacional Já estive convidada Para vir Para o seminário LGBT Quero cumprimentar Todos da mesa Quero cumprimentar Cada um de vocês Que está sendo homenageado Hoje Nós aqui Recebemos a honra De falar Mas eu sei Que a luta Vem de muitos anos Vocês aqui Agora falaram A Yara A Fátima Da luta Do constrangimento Que passaram aqui Da dificuldade Tantas organizações LGBTs Que vem trabalhando Diretamente Com essa causa Há muitos anos Então quero cumprimentar Todos E dizer que é uma honra Falar em nome de vocês Ter sido escolhida Para essa mesa Eu sou uma artista Brasileira E quando Nos convidaram Para vir aqui E receber Essa homenagem Eu queria Poder falar Do meu Respeito por todos E o respeito Pela democracia Porque a gente sonhou Tanto em ter democracia A gente tem uma Constituição Nova Mas que já Estava comemorando 30 anos E os direitos Dos LGBTs Não tinham sido Contemplados É inaceitável isso Aí eu vou contar Uma coisa rápida Porque eu sou artista E antes era casada Com homens E quando eu me casei Com o Malu Eu perdi Todos os meus direitos Eu perdi o direito De colocar o nome Nas minhas filhas Eu perdi o direito De me casar Oficialmente com ela Vocês entendem A inversão? Que loucura é isso? De repente A minha história De vida Me trouxe Essa inversão Aí eu disse Como assim? Como é que tem Grande parte Milhões de pessoas Que não tem Seus direitos Mínimos Contemplados? Como é que Dentro de uma democracia A gente deixou Isso acontecer? Então Eu clamo aqui Porque O congresso As casas Legislativas A suprema corte Também funcionam E também agem De acordo com a pressão Da sociedade Então ontem A gente teve Uma parada LGBT E aí perguntaram Aqui a mim O que é que significa Uma parada LGBT? Significa pressão Significa que a sociedade Está atenta Significa que a sociedade Está demandando Que a nossa Os nossos políticos Ajam Que o nosso governo Que representa Todos os cidadãos Tenham políticas públicas Que contemplem Toda a população brasileira Então essa Sempre a mensagem E não é fácil Para nós Ativistas LGBTs Trabalharmos o ano inteiro É tão simpático A todos isso Mas é difícil Fazer as coisas Acontecerem Então a gente precisa De muitas Muitas rebeliões De muitos Stonewalls A gente precisa Desse movimento Contínuo na sociedade Para que a democracia Se efetive E equalize O direito de todos E eu queria dizer Que uma coisa Muito importante Para isso É que diante De tanta opressão De tanto inferno De tanta De De Termos sido Ao longo De tantos séculos Tido tantos Tantos advertivos ruins Para as lésbicas Para as lésbicas Sansexuais Para os Gays Recebemos Sempre Sempre Fomos marginalizados Tão marginalizados Que é Muito Difícil A gente Conseguir Em pouco Tempo Mudar A cabeça Mudar As mentes Mudar A cultura De 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 um País E de um Planeta Inteiro Então Eu queria dizer Que cada um Comece A lutar Para quebrar As paredes Porque como Artista Eu sempre Transitei Com horizontes Infinitos Eu nunca Fiquei presa A nada Desde criança Nunca me vi A presa A nada Sempre me vi Muito livre Talvez por isso Eu tenha falado Da minha relação Do meu amor Por maluco Com tanta facilidade E eu Convido a todos Nós LGBTs No Brasil E no mundo Que quebremos As paredes Primeiro Dessa Parede Que foi construída Pela sociedade Em relação Ao nosso amor Próprio Porque Nos marginalizaram Nos discriminaram E continuam A fazer isso Claramente Na luz Na luz Na luz do dia Num país Democrático Em 2019 Continuam A nos tratar Mal Continuam A nos olhar Como se Fossemos Menores Continuam A dizer Que temos Menos poder Menos poder Que somos Menos Importantes Nós somos Anos de repetições Vocês Vocês estão Errados Isso é Uma doença Vocês Isso é Um pecado Isso Não é Certo É Certo Sim Eu sou Muito feliz Sou apaixonada Por minha esposa E Não há argumento Para homofobia Mais em 2019 Não existe Argumento Para homofobia A gente não quer respeito A gente quer Ser acolhido E ser celebrado Com orgulho Que temos de ser Quem somos E não aceitamos Menos do que isso É isso que eu estou Aqui para dizer Obrigada E vamos Continuar Pressionar Vamos fazer As nossas Reveliões Inspiradas em Stonewall Todos os dias Até Que o Congresso Nacional Faça as leis Devidas Respeitando Todos Da nossa População LGBT E todos Os cidadãos Brasileiros Indiscriminadamente Então A cor Dessa cidade É de quem Eu queria que todos Cantássemos juntos Porque essa É na primeira Pessoa Fiquem de pé Cantem comigo Por favor Porque eu estou aqui Por vocês Estou aqui Por nós Estou aqui Pela humanidade Estou aqui Para celebrar Estou aqui Para agradecer E E a gente Tem que se celebrar Assim Aqui dentro Desse lugar Então A cor Dessa cidade Sou eu O canto Dessa cidade É meu A cor Dessa cidade Sou eu O canto Dessa cidade Nossa rebelião É dançar Aqui dentro Do congresso Vá O gueto A rua Fé Eu vou Andando a pé Pela cidade Diz comigo Bonita O toque Do afoxé E a força De onde vem Ninguém explica Vem de nós Da sociedade Ela é bonita Ela é bonita Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Pois é, o amor é transformador e vai quebrar todas as paredes E se a gente tem um governo que não apoia as nossas pautas A gente tem que ser mais forte, mais unido e pautar o governo E pressionar todos que representam os cidadãos brasileiros Porque eu sou brasileira, me orgulho dos símbolos nacionais E quero muito que nós tenhamos respeito como livres iguais Que façamos valer a nossa Constituição 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 30 anos da Constituição, não há mais tempo para não desrespeitar Para nos desrespeitar Estou emocionada Um beijo Obrigada, obrigada a todos Obrigada pelo esforço, pelo sofrimento E desculpe pelo sofrimento que tantos passaram até hoje Porque a sociedade precisa pedir desculpa a todos que sofreram Obrigada Nós estamos aqui também Lembrando todas e todos Que não podem estar aqui conosco Mas que construíram essa luta de 50 anos Nós estamos aqui em nome do João Neri E a gente queria Muito obrigada E a gente queria Agradecer muito a presença Da Sheila Salevac Que é esposa do João Neri Prazer tê-la aqui Assim como Da Mônica Que tem estampada Uma camiseta que diz Quem mandou matar a Marielle Maria L. Franco Maria L. Franco Maria L. Franco Maria L. Franco Presente Queria também agradecer muito a presença do Augusto Andrade Que é fundador do Grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro É um prazer tê-lo aqui Do Cláudio Nascimento Que é coordenador executivo do Grupo Arco-Íris Do diretor de políticas públicas da Aliança Nacional LGBTI Coordenador no Brasil da Rede Gay Latino Agradecer a presença do Henrique Elias Que é vice-coordenador do Arte Jovem LGBT Do Hércules Ribas Que é fã-clube Do fã-clube da Daniela Merkel Agradecer a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande Da FURG A doutora Cleusa Maria Sobral Dias Prazer tê-la aqui E agradecer em especial Nós também vamos ter o prazer de escutá-la Quem está aqui representando um dos homenageados Luiz Inácio Lula da Silva Sua filha Lurian Silva E agora nós vamos ter o prazer de escutar a cantora e atriz Jane de Castro Que nos irá brindar com a música da Edith Piaf Olá gente Uma boa tarde para todos e todas Para o nosso Brasil E eu quero dizer que eu estou aqui representando As trans Não só da família brasileira Mas as trans de todo o Brasil Eu tenho 53 anos de carreira De palco, de teatro Onde eu estrei em 1964 Em plena ditadura Eu sou uma representante Uma lenda viva Que viviu antes O durante E o depois da ditadura E sobrevivi com o meu marido Que veio a falecer Sete meses Convivi 51 anos com ele E nós atravessamos E conquistamos E derrubamos Todos os tsunamis Que vieram pela nossa frente Eu sempre usei o palco A minha arte Que eu fui dirigida por pessoas Muito importantes Eu tenho orgulho de ser o que eu sou Porque se eu não fosse o que eu sou Talvez eu não tivesse caído Nas mãos de diretores De lendas maravilhosas Desse Brasil Como Bibi Ferreira Nela Torraca Lene Dale Berta Loran A cantora Marlene Carvalhinho Eu fui o primeiro E a única trans A estrelar o teatro de revista Na Praça Tiradentes No meio das mulheres Na época eu não era ainda transformada Eu era um menino Um rapazinho Que me transformava em mulher E tive meu nome na porta De um teatro Onde só existiam vedetes de mulheres E eu fui a primeira A abrir esse caminho Eu acho que tudo que está acontecendo Hoje em dia Deve ser a minha geração A Rogéria A Heloína A Valéria As divinas divas As que enfrentaram a polícia As que apanharam As que as mães colocavam Psiquiatras A minha mãe me internou No colégio militar Para me curar Eu voltei pior Era assim antigamente Éramos loucos Loucas E graças a Deus Eu estou aqui Viva Com os meus setentinhas Com muito orgulho Aparentando 40 Mas defendendo sempre Os LGBTs A minha classe Porque eu vi na minha época Muitas injustiças Muitos guerres apareciam E as mães não sabiam Porque ninguém sabia de nada Porque não tinha informação As pessoas sumiam E o medo da minha mãe Por ser tão enérgica comigo Era esse De perder o filho dela Que ela tanto amava E hoje eu reconheço Todo o que ela fazia comigo As coisas que ela queria me modificar Não era porque ela era homofóbica Era pela situação que nós vivíamos Sem informação Sem internet Sem celular Sem nada Nós recebíamos somente telegramas Cuidado que você vai ser assassinada Assassinado O filho da senhora Qualquer hora dessas Vai aparecer morto na esquina Era isso que acontecia Na ditadura E que muita gente Quer a volta dela Mas Deus está ali em cima E nós estamos aqui Para lutar Que ela nunca apareça Nem sombra Em fantasma Em lugar nenhum Porque nós não merecemos Nós somos seres humanos Todos Não falo só das trans Gays Não Héteros também sofreram Eu convivi com Os Zuzú Ângel O que sofreu Os Zuzú Ângel Também As estilistas Os Zuzú Com o filho dela Também Mataram Então eu não quero falar mais Mas eu tenho que agradecer aqui De estar viva Porque eu arranjei um marido No começo da minha carreira Com meus 19 anos de idade E ele também Nunca mais me largou Ele foi o irmão A família O alicerce Que eu não tive A pessoa que eu podia chorar no ombro Na hora de dormir E essa música que eu vou cantar É uma música que eu canto No mundo inteiro Porque eu sou um artista do mundo Eu já viajei todo o mundo Com a minha arte A arte me proporcionou isso E eu vou cantar para vocês agora Ela também nos representa Que sofreu muito Sofreu no amor E sofreu na repressão Edith Piaf Quando você me prende Em seus braços Ele me fala em baixo Eu vejo a vida em rosa Ele me diz Des palavras de amor Des palavras de todos os dias E isso me faz Algumas coisas Ele está dentro de meu coração Ele é parte de bom Ele é parte de bom Ele é parte de bom A vontade de bom Ele é ele para mim Ele é para mim Ele me diz Ele me diz Ele jogou Ele para a vida E de que eu percebo Então eu percebo Então eu sem amor Meu coração que morre Quando você me prende seus braços Eu perco, eu rio, eu souffro E eu me amei muito Ele está dentro de meu coração Ele não tem o amor Então eu conheço a causa Ele é para mim, eu para ele na vida Ele me disse, eu vou me dar Para a vida E eu me perco, eu tenho Sem amor, meu coração Que vocês Lá, 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 pela música. Muito obrigada. E passo a palavra para falar em nome do seu partido, do PSOL, a deputada Fernanda Melchiona. Bom dia a todas e todos. Erika, deputada Erika Koukai, toda a nossa mesa, as entidades e ativistas do movimento LGBT. Eu estou aqui, obviamente, saudando esse momento muito especial dessa sessão solene que precisa sempre resgatar o legado dos 50 anos de Stonewall para a humanidade, para que a gente pudesse, na vaga das lutas democráticas de 68, ter uma série de conquistas e de auto-organização do movimento LGBT, do movimento de mulheres, do movimento por direitos civis dos negros e negras, a época de 68, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo. Nesses tempos que, por um lado, a gente vê um fortalecimento das lutas dos gays, das lésbicas, das bi, das travestis, das transexuais, um fortalecimento da luta das mulheres e um feminismo como há muito tempo, uma nova onda do feminismo, um empoderamento cada vez mais forte das lutas antirracistas num país que tem um racismo estrutural, como o nosso, né, Daniela, mas, ao mesmo tempo, um sujeito reativo que, infelizmente, ganhou o processo eleitoral em 2018, embora esse processo tenha sido marcado por muita fraude e por muita fake news. Nós temos no comando da nação um inimigo das lutas democráticas e alguém claramente LGBTfóbico durante toda a sua carreira, foram várias passagens, mas, mais especificamente agora, nós estamos vendo, às vésperas da parada LGBT de São Paulo, mais um festival de LGBTfobia. Agora, contra o nosso querido David Miranda, que está vindo do aeroporto para cá, o único LGBT assumido no Congresso Nacional, companheiro do Glenn Greenwald, que tem um papel fundamental como jornalista investigativo no mundo e que traz à tona uma série de matérias mostrando um conluio nesse processo que a gente viu em relação ao Moro e o Dallagnol, e ao próprio Jean Wyllys, que teve que sair do Brasil diante da LGBTfobia, mas muito mais do que isso, da falha do Estado brasileiro em preservar a vida de um deputado e de um guerreiro como o combativo Jean Wyllys, o mesmo Estado que ainda hoje, Mônica, não respondeu quem mandou matar a Marielle Franco, que ainda hoje, passado 15 dias, 15 meses, do assassinato brutal da companheira Marielle e do Anderson Gomes, nós ainda não temos essa resposta, que não é só para nós, mas que é também para o futuro dos defensores de direitos humanos, para o futuro do nosso país. Como falava a Michelle, nós não deixaremos uma nova ditadura, mas para isso é fundamental que se tenha memória, verdade e justiça. E eu quero, nesses 40 segundos, pedindo um tempinho para a Erika, só falar da importância das ruas lotadas de São Paulo na tarde de ontem. Mais de 3 milhões de pessoas respondendo a LGBTfobia do governo Bolsonaro. Mais de 3 milhões de pessoas dizendo que as vidas da comunidade LGBT importam. Mais de 3 milhões de pessoas dizendo que, se ele é o ódio e a intolerância, nós seremos a resistência. Mais de 3 milhões de pessoas dizendo que o que precisa de cura é o preconceito odioso, que, infelizmente, ainda persiste no nosso Brasil. E que é muito violento no país que mais mata LGBTs do mundo. Mas eu tenho uma convicção de que, como 68 abriu uma vaga histórica, e, embora tenha tido muita contradição no mundo, depois das rebeliões, da revolta de Stonewall e das lutas democráticas que aquela geração pautou, muitas contradições, inclusive governos conservadores, o mundo nunca mais foi o mesmo sem aquela rebelião. E as lutas democráticas, e lutas, muito mais que democráticas, lutas civilizatórias, humanizadoras, se consolidaram na esteira mundial. Eu tenho a convicção de que, por mais que a gente tenha esse governo do sujeito reativo, nós temos um empoderamento da comunidade LGBT que nenhum governo conseguirá calar. A mobilização da comunidade LGBT, que conquistou a decisão no Supremo da criminalização da homofobia, da união civil estável, lá em 2011, foi a luta da comunidade LGBT que foi mostrando o seu peso na rua e conquistando no STF o que aqui no Congresso nós não conseguimos ainda conquistar, fruto dessa conservação, que também tem muitas vozes aqui no Congresso Nacional. E da mesma forma que a história nos mostra que as revoluções são imparáveis, eu acredito que essa maré do amor é imparável. O Brasil é maior que o Bolsonaro. E nós já mostramos em outros momentos da história, nós, no sentido de nos inspirarmos nessas lutas que sim, que se pode vencer. Muitos me dizem que é difícil lutar agora. Imaginem vocês como era difícil lutar nos 388 anos de escravização de um dos maiores crimes contra a humanidade perpetrado contra os negros e negras do nosso Brasil. E teve Zumbi, teve Dandara, teve Luísa Maim, teve muita gente que resistiu. Como devia ser difícil lutar para as mulheres há 100 anos atrás, que tinha vários crimes envolvendo a própria possibilidade da participação das mulheres na política. A Pagu foi presa não sei quantas vezes na sua história e ela dizia, pelo crime de ser coerente, serei presa quantas vezes forem necessárias. E, bom, se mudou. Imaginem vocês como devia ser difícil lutar num mundo antes de Stonewall, sem associações LGBTs, sem a possibilidade, ou com pouquíssimas possibilidades, de auto-organização. E cá estamos em 2019. Ou mesmo nos 21 anos de ditadura militar, que muita gente teve nervos de aço para enfrentar os anos de chumbo. E cá estamos. embora tenhamos perdido 434... Estou um minutinho mesmo para concluir. 434 pessoas assassinadas diretamente pela ditadura e mais de 8 mil indígenas vítimas da violência do Estado. Aliás, falando em resistência, como não falar dos 519 anos de resistência dos índios, dos indígenas no nosso país. Então, é com esse espírito de resistência e com esse espírito de que agora é a nossa vez, agora é a nossa hora e nós juntos podemos enfrentar e derrotar a LGBTfobia, a intolerância, o preconceito e, sobretudo, o governo reacionário do Bolsonaro é que nós, do PSOL, estamos lado a lado, ombro a ombro, com cada um de vocês. Uma boa luta, companheiras e companheiras. Contem com o nosso partido. Obrigada, deputada Fernanda Melchiona. Agradecer a presença da Natália Vasconcelo, da Rede Trans, do André Zaponor, que é professor, membro do coletivo Fernando Schuller, da Secretaria de Políticas Públicas da APOSP, Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Prazer tê-los aqui. E nós vamos, neste momento, ler o nome das, pessoas homenageadas e as instituições também. Dizer que, como já foi afirmado, nós abrimos um edital e as pessoas foram indicando e as pessoas que, aqueles que tiveram o maior número de indicações, nós selecionamos para esta homenagem. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão presentes, serão homenageadas, ou os seus, as suas representantes, que pudessem ficar de pé para que nós pudéssemos identificá-las e aplaudi-las e dizer que, em seguida, nós vamos, através da assessoria do deputado David Miranda e da minha assessoria, entregar o certificado. essa é uma certificação feita como uma consulta pública de iniciativa do deputado David Miranda e de minha iniciativa. Então, eu gostaria de ler o nome e pedir que as pessoas pudessem ficar de pé. E, em memória, em memória, nós homenageamos João Neri, homenageamos Major Rimac, homenageamos Marielle Franco, homenageamos João Antônio Mascarenha, Adalto Belamino, Adamor Guedes, Renildo José dos Santos, William Aguiar, Cássio Guilherme, Ebert Daniel e Mery Lúcia Mesquita. Homenageamos as seguintes entidades LGBTI, Grupo Gay da Bahia, Grupo Arco-íris de Cidadania LGBTI, Grupo Diversidade de Niterói, Astrasse, Rede Trans Brasil, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, ABGLT, Aliança Nacional LGBTI+, Associação Brasileira de Famílias Homo, Trans, Afetivas, RENOSP, Articulação Brasileira de Lésbicas, Liga Brasileira de Lésbicas, Rede de Negros e Negras LGBTI, Rede Gay Latino, Associação da Parada do Orgulho LGBTS de São Paulo, Estruturação, Grupo LGBT de Brasília, CELO, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, Grupo Resistência Ásia Branca, Nuances, Coturno de Vênus, Associação Brasília Orgulho, Grupo Felipa de Souza, Coletivo Feministas Lésbicas, Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, ONG Outra Visão Porto Alegre, Grupo Dignidade, Articulação Brasileira de Gays, Arte Gay, IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Nave Trans, Arte Jovem LGBT. Homenageamos os ativistas Fernanda Coelho, Neuza das Dores, Tiana Amiles, Eliseu Neto, Alice Bombom, Felipe Santos. Homenageamos com muita saudade e com muito carinho João Willis, nosso sempre deputado. Augusto Andrade, José Carlos Dias de Oliveira, Bruna Benevides, Juliano Rodrigues, Camila Marins, Cláudio Nascimento, Fernanda Bevenuti, Germano Marinho, Indianari Siqueira, Irina Baque, Jaqueline Brasil, Jair Brandão de Moura Filho, Luiz Carlos Freitas, Maria Eduarda Aguiar, Tatiane Araújo, Tony Reis de Curitiba, Alexandre Ribonde, Jaqueline de Jesus, Ibaí Augusto dos Santos, Simi Larrá, Cris Estefani, Clóvis Arantes, Michel Platini, Keila Simpson, Rosângela Castro, Marisa Fernandes, Marcelo Nascimento, Carlos Magno, Bruna Irineu, Carlos Augusto Ferreira Menezes, Melissa Navarro, João Silvério Trevisan, Silvério Pereira, Gustavo Carvalho Bernardes, Janaína Oliveira, Amanda Anderson de Sousa, Daniele Brígida, Luiz Motti. E aqui, as organizações aliadas, Mães pela Diversidade, Mães pela Igualdade, Grupo pela Vida, Conselho Federal de Psicologia, Advocacia Geral da União, Conselho Federal de Serviço Social, Centro de Memórias João Mantônio Mascarenhas, da Universidade Federal do Rio Grande, Defensoria Pública da União, Departamento de ST, AIDS e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, Ministério Público do Trabalho da Paraíba, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ONU, Programa Livres e Iguais, Supremo Tribunal Federal, UNAIDS Brasil, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, Grupo pela Vida do Rio de Janeiro, Centro de Memórias João Antônio Mascarenhas, da Universidade Federal, UNAIDS Brasil, Programa Conjunto das Unidades sobre HIV e AIDS, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça. E, na categoria Direito e Cidadania, Paulo Iotti, Dimitri Sales, Carlos Aires Brito, Maria Berenice Dias, Marta Suplicy, Iara Bernardes, Cida Diogo, Roger Raup Rios, Fátima Cleide, Maninha, Irine Lopes, José Genuíno, Roberto Freire, e Luiz Inácio Lula da Silva. Na arte e cultura, Daniela Mercury, Malu Versosa, Pablo Vittar, Jane de Castro, Bia Ferreira, Dora Alice, Salete Campari, Luana Hansen, e Tiele. Imprensa, Congresso em Foco, William De Luca, Põe na Roda, Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade, Igualdade, Associação de Travestis Transsexuais do Rio Grande do Sul, Nuances Grupo pela Livre Expressão Sexual, Gapa do Rio Grande do Sul, Alexandre Boe, fundador do Somos, Célio Golin, fundador do Nuances, Marceli Malta, fundadora da Igualdade, Jordeli Rodrigues Dutras Chaves, Elson Lourinho da Conceição, Alcemir de Oliveira Freire, Rosil Barbosa de Moura Neto, Renan Lira Matos Cadaz, João Paulo Procópio Vieira Silva, Rafaela Alexandre Marrare Vieira, e Rafael da Silva Gomes. Uma salva de palmas para todos os nossos e nossas homenageados e homenageadas. já está conosco o deputado David Miranda, que se encontra à mesa. Ótimo, nós vamos agora, então, passar para três pessoas que vão falar em nome dos homenageados. e eu queria passar para a doutora Maria Berenice Dias. Eu queria aqui externar os nossos agradecimentos, não é? Nossos agradecimentos pelo Estatuto da Diversidade, nossos agradecimentos pela militância, nossos agradecimentos pela lucidez, que está tão rarefeita nesse país, e pelo compromisso com o direito que está expresso na nossa Constituição. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra para a doutora Maria Berenice Dias. Gente amada, de todas as orientações, de todas as identidades, de todos os sexos, de todas as cores, de todos os amores. Muita, 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 a minha alegria de estar aqui neste momento. Mas eu não estou falando aqui só no meu nome. Estou falando no nome dessas pessoas, dessas entidades, que foram escolhidas para representar um movimento, e aqui eu quero externar a minha profunda admiração ao Tony Reis, que há 40 anos acaba derrubando os muros de pedra deste país. Então, não é só os 50 anos do Stony Wall, mas os 40 anos que o Tony faz essa movimentação. Então, queria muito cumprimentá-lo por essa iniciativa. E queria trazer o significado que é nós, nossa sociedade, nós entidades, estarmos dentro da casa do povo. Nós estamos aqui, sentados nos assentos dos nossos parlamentares, de quem nos representa, e sentar no lugar de quem tem o compromisso de fazer as leis, é muito significativo. A gente sabe desta responsabilidade. Sabe o que é necessário que seja feito. Mas eu gostaria também, era de convidar os parlamentares desta casa a se colocarem também, a sentar também, nos nossos espaços, nas nossas cadeiras, no nosso não espaço, que é o que, infelizmente, ainda se tem no Brasil. O movimento é muito significativo, vem de muito tempo, e é um movimento que não para. Porque, este é o grande questionamento, o porquê que a sociedade tanto nos maltrata, tanto se acha no direito de nos destratar, de nos bater e de nos matar. Sem que esta casa, apesar da iniciativa da corajosa da Iara, da corajora da Cleide, desde 2003, ter empreendido esta luta que acabou custando os seus espaços no Congresso Nacional. Então, eu gostaria de pedir a cada parlamentar desta casa, que, obviamente, muitos poucos se fazem presentes, como sempre que se trata desta temática. Que, por favor, olhem para nós. Nós, movimentos sociais, nós, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais, cujas bandeiras estão na mesa de vocês. Olhem para nós. nos dêem aquilo que se tem direito. É aqui já tantas vezes repetido e que está na Constituição Federal. Nós não podemos viver num país que simplesmente condene a invisibilidade quem hoje está aqui. Muitas foram as vitórias, mas ainda muitos são as lutas. Mas, ao ver este cenário, isso mostra que, de fato, nós vamos vencer. este é um caminho sem volta. Mas nós gostaríamos muito de contar com esta casa, porque esta aí é a casa do povo e a casa da cidadania. Muito obrigado em nome de todos. Eu passo a palavra nesse momento ao Cláudio Nascimento, que aqui representa os ativistas. deputado David Miranda também. esse momento é um momento muito importante de celebração e de reconhecimento do ativismo LGBT brasileiro. A gente fala muito de Stonewall, 50 anos, e que é muito importante, sim, a gente lembrar essa data, porém, a gente precisa ter como marco os 40 anos do movimento LGBTI brasileiro, que iniciou-se na ditadura militar, num momento de tempos de chumbo, onde as pessoas eram perseguidas na sua sexualidade, na sua expressão política e na sua forma de organização. Então, é importante a gente lembrar que em 71, quando ainda muita gente sequer pensava em movimento LGBT brasileiro, João Antônio Mascarenhas, considerado o primeiro ativista LGBT brasileiro, já juntava recortes de jornais, fazia ofícios para órgãos públicos, para a imprensa, cobrando uma abordagem respeitosa da comunidade LGBT. Em 77, nós tivemos, também por iniciativa de João Antônio Mascarenhas, a reunião com a editora Gay Sunshine, no Brasil, no Rio de Janeiro, onde, um ano depois, a partir dessa reunião, surge o jornal Lampião da Esquina, também sob a inspiração do João Antônio Mascarenhas e de demais ativistas. Em 78 para 79, é criado no Brasil o primeiro grupo de afirmação homossexual, o grupo Somos, onde tinha lésbicas e gays juntos, trabalhadores e setores da classe média, que questionavam o regime e que também reivindicavam na esquerda um espaço para debater a cidadania da comunidade LGBT. Em 80, a gente tem, no Rio de Janeiro, em várias partes do Brasil, há fundações de grupos LGBTs, como o grupo Somos, também no Rio, Grupo Gay da Bahia, Grupo Dialoguei de Sergipe e vários grupos no Brasil, mas esses dois grupos desencandearam a campanha para a retirada da homossexualidade do Código Nacional de Doenças. E em 85, nós, antes ainda da Organização Mundial de Saúde, retira a homossexualidade do Código de Doenças. Nós temos que celebrar o ativismo de Marisa Fernandes, uma das primeiras ativistas lésbicas do Brasil, 78, juntamente com Roseli Rotti, com Mira Martinho e tantas outras no grupo Somos, e que depois criaram o GALF, Grupo de Ação Lésbico-Feminista, para dar visibilidade à causa das mulheres lésbicas e bissexuais. Nós temos a década de 80 com o advento da AIDS, onde a comunidade é dizimada e foi com a nossa solidariedade, com a nossa unidade, com a nossa cooperação, as lésbicas na saúde, os gays e as trans atendendo seus irmãos nas ONGs, que a gente conseguiu superar uma situação de omissão do poder público que não dava atenção por entender que era uma doença de viado, de bicha, de homossexual. Então, eu quero dizer aqui que nós somos de uma época onde contávamos nos dedos o número de artistas que apoiavam a nossa causa. Nós somos de uma época que contávamos nos dedos o número de aliados e aliadas que resolviam apoiar a nossa causa. Então, eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho daquelas pessoas que se foram, eu tenho orgulho das pessoas que ficaram, eu tenho orgulho da determinação, coragem e ousadia de pessoas ativistas LGBTs em todo o Brasil, nas capitais e no interior, eu tenho orgulho das travestis e das transexuais e dos homens transexuais que por conta de toda uma perseguição da sua expressão e identidade de gênero se colocam com seu corpo, com sua coragem e enfrentam a discriminação. Eu tenho orgulho dos gays, das lésbicas e de todos os aliados e aliadas que mesmo com todo o preconceito da discriminação nos dá as mãos. Então, eu quero dizer que o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo ainda difícil, mas nós vivemos e vivenciamos tempos muito dolorosos. Tempos, por exemplo, como o de Renil José dos Santos, assassinado em Coqueiro Seco, com todo o seu corpo esquartejado, queimado e espalhado nas cidades do interior de Coqueiro Seco e de Pernambuco. Então, é em nome de todas essas pessoas, mulheres e homens, LGBTs, que estamos aqui para dizer que nós temos coragem defender a nossa luta, a nossa liberdade e representando toda essa luta, Marielle Franco. Marielle Franco presente em nossas almas, em nossa história e vai ser sempre a nossa inspiração para seguir lutando. Viva a luta do movimento LGBT brasileiro, viva as travestis, as transexuais, viva as lésbicas, os gays, os bissexuais, os heterossexuais, que estão junto com a gente nessa luta. Viva a diversidade sexual e a cidadania LGBTI. Obrigado. Obrigada, Cláudio Nascimento. Eu vou passar a palavra agora para a Mônica Benício, que é esposa da Marielle, que é uma das nossas homenageadas e é um prazer tê-la aqui, tê-la todos os dias na luta pela construção de uma sociedade justa, uma sociedade em que o afeto possa se generalizar e não possa ser contido e que os beijos não possam ser aprisionados. Com a palavra, Mônica Benício. não foi, agora foi. Bom dia a todas, todos e todes. Sempre é uma emoção ocupar esse púlpito. A primeira vez que eu estive aqui eram sete dias da execução da minha companheira. Hoje completam 467 dias, ainda sem justiça, para a execução dela. eu conto cada um desses dias. A gente teve também, até o dia 15 de maio desse ano, 141 assassinatos de pessoas LGBTs aqui no Brasil, segundo os dados do grupo Gay da Bahia. E, como sempre é muito difícil e emocionante falar daqui, eu vou pedir licença para fazer meu discurso de forma diferente e ler. Espera aí, a mulher não caiu daqui. Pronto. Bom, esses números que eu apresentei para vocês agora, eu acredito que possam ser modificados com uma ferramenta chamada feminismo, que, para mim, é uma ferramenta muito poderosa que pode pôr fim a esse sistema de opressão. Mas não qualquer feminismo. O feminismo é uma urgência no mundo, mas é preciso afirmar que nem todo feminismo liberta, emancipa, acolhe um conjunto de mulheres que carrega tantas dores. Eu não acredito num feminismo que deixa corpos pelo caminho. Não há liberdade possível se a maioria das mulheres não couber dentro dele. E falo de todas, das lésbicas, das bis, das trans, das travestis. O feminismo, para ser ferramenta de revolução, não pode aceitar que aconteça o que aconteceu com Luana, no estado de São Paulo. Mulher lésbica, negra, masculinizada, que se recusou a ser revistada por um policial homem. Luana foi espancada até a morte, o que também acontece com muitas mulheres trans no Brasil, que são assassinadas diariamente. Esse feminismo, para mim, é caminho de revolução e precisa ser profundamente anti-LGBT-fóbico e anti-racista numa sociedade tão racista como é a sociedade brasileira. Nós lésbicas temos a nossa existência apagada de diversas formas, seja pelo não reconhecimento das nossas relações, seja pela fetidização, seja pela superrepresentação. Temos uma existência ameaçada por práticas como estropocorretivo, lesbofobia familiar, que são graves problemas de direitos humanos. Mulheres lésbicas, negras, trans, são lidas como não mulheres e sofrem violência por um estado da parte policial que comete espancamento, revistas ilegais, feitas por homens, como citei o caso de Luana Barbosa. Precisamos lembrar que essa LGBT-fobia estrutural no Brasil é alimentada pela consequência de 21 anos recentes de uma ditadura civil-militar, da militarização do Estado e pela pressão heteronormativa que faz parte da ascensão do discurso fascista e da extrema-direita do nosso país. 50 anos de Stonewall. E quem lembra do nome de Sartomé, mulher lésbica, de Marshall P. Johnson, mulher negra trans e Silvia Rivera, que era travesti e que diante da opressão policial dos bares nos Estados Unidos atuaram contra essas violações. Não podemos deixar de agradecer as autoridades que estão aqui presentes, pelas quais tenho profundo respeito, que contribuem para a conquista dos nossos direitos da população LGBT e para que elas sejam garantidas e se tenha sua manutenção. Mas também não podemos esquecer que isso só é possível com a luta nas ruas e que muitos corpos tombaram para que esses direitos fossem adquiridos. O sistema que executou a minha mulher, a vereadora Marielle Franco, é o sistema que fomenta o extermínio da juventude negra periférica, é o sistema que opera o patriarcado, o machismo, a misoginia, e é o sistema heterocentrado no apagamento estrutural da existência da população LGBTQI. Compreendo o corpo como uma ferramenta política. Pensem no que representa o corpo de minha companheira Marielle, mulher negra, lésbica, ocupando espaço de poder em um país que faz política de ódio contra tudo que o corpo dela representava. São 15 meses sem resposta para um dos crimes políticos de maior repercussão da história do Brasil. 15 meses sem que o Estado brasileiro responda quem mandou matar Marielle Franco. Obrigada. Aplausos Nós continuamos repetindo como um canto de guerra, mas também como um canto de paz, de afeto. Quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle Franco? E eu passo então a nós para que faça uso da palavra a última representante dos homenageados no dia de hoje, a Lurian, que é filha e aqui representa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez uma série de políticas públicas como presidente da República em defesa dos direitos da população LGBTI. Com a palavra, portanto, Lurian. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Quero agradecer a homenagem e começar saudando em nome de todos os deputados, a deputada Érica Cocay. quero saudar a minha dirigente nacional LGBTI, Janaína Oliveira, que ontem fez um belo bloco Lula livre na parada. Saudar Mônica Benício, companheira da Marielle, e a pergunta que não cala quem mandou matar a Marielle. eu moro no Rio de Janeiro e a pergunta que nós fazemos todos os dias, além de perguntar cadê o Queiroz. É uma outra pauta que nós temos lá. Mas fiz um esboço meio rápido aqui. Queria agradecer muito a homenagem em nome do meu pai, dizer que ele estaria muito orgulhoso de participar dessa atividade de hoje. Ele que é um homem, assim como minha família toda, muito vítima de preconceito de uma sociedade elitista e burguesa. Ele que é um homem que chamavam de analfabeto político, de analfabeto sem estudo, ignorante, foi o presidente que começou a conquistar direito para as minorias, dentre elas o movimento LGBT. A primeira ação dele foi a primeira conferência nacional LGBT em 2008, quando tínhamos um governo para todos e para todas. O meu pai é um homem que luta muito pela inclusão social, pelo direito à cidadania, à dignidade, ao respeito, e é por isso que ele está sequestrado hoje. É por isso que ele está lá em Curitiba, amando dos interesses de uma minoria, da aristocracia brasileira e dos interesses norte-americanos. que ele está e eu acredito que o mundo dá voltas e que o cerco está fechando para os nossos algozes. Eles tiraram da minha família o direito da convivência com meu pai, dos meus irmãos, dos netos do meu pai, da minha neta, que é a primeira bisneta dele, dos seus irmãos, nossa companheira, dos companheiros de partido, do sindicato, dos amigos de luta, mas eles não contavam que seríamos milhares e milhares de lulas na rua. E é isso, eu acredito muito, ainda mais estando presente num evento como esse, cada vez mais eu acredito que a verdade e o amor vencerá. e está muito próximo disso acontecer. Então, mais uma vez, o nome dele eu agradeço, certifico todos aqui, que eu acredito e defendo na inocência de um homem preso, sequestrado injustamente, aos 73 anos de idade, sem prova. O STF mais uma vez adiou o julgamento dele. Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que perdi muito da minha expectativa, não crio expectativas até porque o sofrimento é muito menor quando a gente não cria expectativa, mas eu tinha, pela primeira vez nesse um ano e meio, eu tinha esperança de que a justiça estava começando a valer e acabei de ler a notícia que foi adiado mais uma vez. Mas continuaremos na rua, na luta e na resistência, pedindo por Lula livre, porque eles não vão nos calar. Muito obrigada a todos e a todas e fica com a pergunta, quem mandou matar a Marielle e cadê Queiroz? Lula livre! Lula livre! Agradecer a Lurian, que aqui representa o seu pai, Luiz Inácio Lula da Silva, um dos homenageados no dia de hoje, e passar a palavra para o David Miranda, que aqui ocupa um espaço imprescindível e fundamental para a construção dos direitos e da cidadania LGBTI+, e da cidadania do povo brasileiro, de todas e todos que estão nesse país que ainda nem fez o luto das casas grandes e sem salas. Então, com a palavra, David Miranda. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. eu queria pedir licença e dizer em todos daqueles que fizeram a luta histórica do movimento LGBTI+, que abriram os caminhos para que hoje eu pudesse estar aqui como um parlamentar eleito, enfrentando a LGBTfobia dentro desses corredores que aqui nos assolam dentro e fora daqui, dentro dessa sociedade, e ter o orgulho de hoje ser abertamente o único parlamentar de 513 que dá voz à nossa comunidade. E eu não dou voz à nossa comunidade utilizando a minha voz. Eu dou voz à nossa comunidade escutando vocês, construindo como vocês, fazendo o trabalho com vocês, lembrando daqueles que morreram pela gente, aqueles que lutaram e abriram o caminho para que hoje fosse necessário que o Jean, que há tanto tempo passou por tantas coisas dentro desses corredores, nessas cadeiras, que teve que se asilar por um terrorismo que todos nós LGBTs conhecemos ou passamos por algum momento na nossa vida. Eles minam nossas mentes, eles nos torturam, nós somos expulsos de casa, não aceitam nossa sexualidade, nossa identidade de gênero, não nos aceitam em muitos espaços, mas mesmo assim nós fazemos parte dessa sociedade, parte de uma sociedade que é hipócrita, que mais mata LGBTIs no mundo. Nós somos filhos, nós somos pais, nós somos irmãos, nós somos trabalhadores e trabalhadoras desse solo, desse solo maravilhoso que é o Brasil, que todos nós amamos, que agora, nesse momento, passa por um momento muito delicado, porque nós somos a mira número um, número um, do discurso do presidente eleito que não nos representa. O discurso dele mata não só nossos corpos, mata nossas almas, mata nossa carne, vai minando nossa mente, mas nós somos feitos de resistência, nós somos feitos de resistência porque nós não estamos sozinhos mais. Quando eu olho esse plenário aqui, cheio de guerreiros e guerreiras combatentes que lutaram durante tantos anos, que abriu tantos caminhos, que continuam lutando, que mesmo que com o cenário se feche, vocês continuam se levantando. E é por isso que eu tenho força para estar aqui hoje em dia, para ser essa voz para lutar pela gente. E não é muito fácil pensar, porque antes a gente já teve. Eu olho para você, irmão, e eu sei da sua dor. Sua esposa, ela era uma combatente, uma guerreira que dava força em todos os momentos para que a gente pudesse seguir em frente, fazendo a política com afeto. Enquanto hoje o presidente nos ataca com fake news, com LGBTfobia, nós lutamos e conseguimos criminalizar no STF. Bolsonaro, toma cuidado, os LGBTs estão vindo para cima de você. Vai ser na nossa mão que você quer cair, porque nós vamos continuar resistindo, porque você acha que você pode botar um alvo nas nossas costas, você acha que você pode falar dentro dos jornais que nós precisamos ser expulsos, espancados, você acha que pode mandar esse recado no Brasil, mas ontem nós tivemos a parada mais histórica do mundo. Nós somos o maior movimento político do mundo. E não vamos deixar de ser. Não vamos deixar de ser, porque o nosso movimento ele é um só, é o do direito de amar, do direito de viver na sua plenitude como seres humanos que somos dentro da sociedade. Então, hoje, a gente está aqui e abre essa semana de combativo, de luta, e lembra daqueles guerreiros e guerreiras que fizeram a história, que abriram os mares, que levaram a gente poder estar aqui nesse momento. E a todos eles, eu agradeço, agradeço com a força que eles fizeram, porque hoje nós resistimos e nós vamos mandar um recado. Cuidado, Bolsonaro, os LGBTs desse país vão atrás de você agora, você não vai vir mais atrás da gente, nós somos a voz da resistência e você é que tem que temer a gente. Muito obrigado. Agradecer ao Davis, agradecer a Nações Unidas pela igualdade que aqui nos brindou com essas bandeiras, bandeira do movimento trans, bandeira do movimento de LGBT, de todas as cores. E aqui nós escutamos também a música, essa cidade sou eu, a cor dessa cidade sou eu, e a cor dessa cidade são todas as cores. Eu diria que Marx tem uma frase que ele diz que pela única gota de orvalho a gente consegue ver todas as cores da natureza. E ele diz, como é possível que nós possamos ser vistos com apenas uma cor e uma cor sem cor? A gente tem todas as cores. Eu lembro de uma frase do Augusto Andrade, há muito tempo atrás, deve ter quase 20 anos, em que ele dizia, por uma cidade de todas as cores, onde um beijo seja só um beijo. Um beijo não precisa ser nada além de um beijo, uma demonstração de afeto. E eu queria lembrar de uma frase das mães pela diversidade, onde elas estampavam em um cartaz. Se corre risco a existência dos nossos filhos e filhas, nós somos resistência. E nós realizamos hoje uma sessão solene de muita resistência, mas também de muita, de muita plasticidade, de muita beleza. Uma sessão melódica, onde nós cantamos uma música que só pode ser cantada com várias asfosas. Porque se a gente nega a nossa diversidade, a gente, a gente nega a nossa humanidade. Aqueles que acham que o ódio tem que ser a norma, a gente vem aqui apoiar um movimento que traz direitos fundamentais, o direito de ser numa sociedade que nos quer coisa, que quer que nós não tenhamos os nossos próprios corpos, ou quer que os nossos corpos sejam feridos, amordaçados, o direito de amar numa sociedade que naturaliza tanto ódio. Nós estamos aqui fazendo o discurso do afeto, o discurso do beijo histórico que nós vimos pela primeira vez nesta casa, neste plenário, não nesta casa, mas neste plenário chamado Ulisses Guimarães, que dizia da liberdade, da liberdade, até porque sem ela, sem a liberdade, a gente não vive uma humanidade. Sem condição de sujeito, a gente não vive uma humanidade. Por isso, sem afetividade, a gente não vive a humanidade. Num país tão marcado por uma desumanização simbólica e literal, num país que mais assassina a população trans de todo o mundo, num país onde os corpos são contados pelos próprios movimentos, porque não existem estatísticas que pontuem a necessidade de nós termos políticas públicas, como foram usadas, como foram pensadas por Luiz Inácio Lula da Silva, políticas públicas para assegurar o direito de ser, o direito de amar e o direito à cidade. A cidade nos pertence. Não é possível que nós não possamos expressar o afeto, o carinho na cidade, porque se a gente não consegue expressar o afeto e o carinho, a cidade é proibida, a cidade nos é negada. Portanto, nós estamos num movimento que é transformador, porque fala, moça, em direito de ser, fala em direito de amar, fala em direito à cidade. Por isso, a alegria imensa de estarmos aqui lembrando 50 anos de Stonewall e dizendo que ele, a ele é todos os dias, todos os dias, a gente tem que romper uma vergonha que querem impor na heteronormatividade que não se justifica para construirmos o orgulho de se ser como se é. Por isso, eu lembro o Leminski que disse que isso da gente querer ser exatamente o que se é ainda vai nos levar muito além, ainda vai tirar a faixa presidencial do peito estufado do fascismo e do ódio e ainda vai dizer que nós não podemos permitir mais misoginias, LGBTfobias e que se não se avança por aqui num parlamento tão coalhado de fundamentalismos, nós avançamos por outro canto, porque isso é que nem o rio que corre em direção ao mar, ninguém consegue conter, ninguém consegue conter esse mar de afeto, de direitos, esse mar de corpos que tem e que reivindicam o direito de serem corpos e poder exercer uma liberdade que a nossa humanidade permite, por isso eu diria da alegria do dia de hoje, dessa sessão eu diria histórica, histórica desta casa onde a gente lembra os 50 anos e a gente diz ah, da mesma forma que houve a reação à truculência e à violência policial, essa reação ela se espalhou por todo o mundo, nós temos vários países do mundo que estão mudando a sua concepção e estão descriminalizando o que não é crime, amor não é crime, a expressão do afeto, a expressão do amor não pode ser criminalizada, por isso nós estamos aqui no dia de hoje para dizer deste compromisso, todo ser humano nasce livre, igual, em dignidade e em direitos, todo ser humano nasce livre, igual, em dignidade e direito, em dignidade e direito, por isso é por João Neri, é por Marielle Franco, é por tantos e tantas que conseguiram transformar as suas vidas em caminhos abertos para que nós possamos viver uma humanidade que não pode ser negada, porque ser humano não pode ser hierarquizado, seres humanos, alguns aqui nesta casa acham que tem uns que podem ter direitos e podem amar e outros, outros a parte que te cabe neste latifúdio são os armários e a gente está aqui para dizer para as senzalas, para os manicômios, para os armários, ninguém volta, ninguém volta para as senzalas, para os manicômios, para os armários, ninguém volta, esse país vai gritar em alto e bom som que Stonewall está na nossa luta e no nosso caminhar, porque nós todas e todos temos o direito de viver livremente a nossa humanidade. eu me calo com uma música de Neymar do Grosso quando ele diz se joga coração, se joga coração, coragem, porque aqui a gente está se dando as mãos nessa trincheira do afeto, do amor, da liberdade e dos direitos, trincheira construída com retirar pedras, como diz Cora Coralina e o plantar roseiras. E para que nós possamos encerrar esta sessão, eu gostaria de chamar mais uma vez a cantora e atriz Jane de Castro, que foi homenageada também nesta sessão, para que elas possam mais uma vez nos brindar brindar com no regrede de Edith Piaf mais uma vez. Pois é, estou cantando a pedidos, viu? Mas amanhã mais homenagens, mais festa, às nove horas da manhã, estaremos de novo. Mas antes de cantar, eu quero lembrar que eu fui a primeira artista trans a ser agraciada pela medalha Chiquinha Gonzaga pela música e pelo meu ativismo, pelo deputado Davi Miranda. Muito obrigado. Antes era vereador, não é? Graças a Deus ser deputado. E também eu recebi a medalha Tiradentes, sempre pioneira, não é? Eu nasci para ser pioneira mesmo, graças a Deus. É por isso que nós estamos aqui. A medalha Tiradentes eu fui agraciada pelo tão querido amigo deputado Carlos Mink. Eu estou aqui nessa reunião, nesse movimento, por ser homenageada e por fazer parte do movimento e ser uma das fundadoras da Parada Gay do Rio de Janeiro, que poucas pessoas sabem. E eu quero oferecer esse diploma às divinas divas, a Rogéria que nos deixou, a Brigitte de Busa, a Fujika de Halliday, a Heloína dos Leopardos, a Camille Carr, e agradecer também a Leandra Leal, que nos imortalizou com esse filme que já foi visto por milhões de pessoas pelo mundo inteiro e continua sendo. Leandra, muito obrigada. E essa música que eu vou cantar de Piaf, ela diz, eu nunca me arrependo de nada. Fiz tudo e nunca me arrependo de nada. eu dedico com as pessoas que fizeram tudo, mas não se arrependam não, que foi muito bom, né? A ferida cicatrizou e é por isso que eu estou aqui com o Edith Piaf e com o Brasil. Não, rien de rien. Não, je me regrette rien. Ni le bien, como a fête, ni le mal. Tu sabe benéga. Não, rien de rien. Não, je me regrette rien. J'ai payé, balayé, oublié, j'ai m'en foutu de passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayar les amours avec le tremor lourd, balayé pour toujours, je repare à zéro. Non, rien de rien. Non, je me regrette rien. Ni le bien, como a fête, ni le mal. Tu sabe benéga. Non, rien de rien. Non, 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 je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. de la vie, de la vie. Obrigada Brasil. Beijo para vocês, todas as trans maravilhosas. Continue na lucha. Obrigada, obrigada, Chane. E eu passo para o Davis para lhe dar um recado sobre o dia de amanhã. De hoje também. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a todos. Maravilhosas. Que beijo que foi aquele ontem. Hoje a gente ainda tem um seminário na Câmara do Distrito Federal. E amanhã a gente tem aqui também às 9 horas. Começa hoje lá na Câmara do Distrito Federal, acho que às 2 horas da tarde. Depois tem às 17 horas também. Vão ter bastante debates. E hoje, pela primeira vez, historicamente, na história dessa casa, a iluminação da casa vai estar colorida com as cores do arco-íris. Finalmente a gente conseguiu isso. O movimento foi junto comigo falar com o Rodrigo Maia. A gente pediu ele, ele atendeu o nosso pedido. E as cores da Câmara vão estar coloridas, porque essa semana é uma semana de luta e é histórico para a gente. esse momento vai ser incrível. Então, parabéns a todos e muito obrigado. Nós vamos aqui encerrar com o canto da Daniela. Olha! Abra a porta desse armário que não tem censura para me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Abra a porta desse armário que não tem censura para me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Está proibido o carnaval, nesse país tropical. Estou no meio da rua, estou louca. Estou no meio da rua sem roupa. Estou no meio da rua com água na boca. Provocando a fantasia. Libertando a rebeldia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha. Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A liberdade, a caetanávia, a tropicália, o povo de maracangalha, vai dançando meu axé. O samba ensina, o samba vence a violência. O samba é a escola de quem ama esse país, como ele é. E tem uma parte que eu digo, no crocodilo, Stonewall, estou aqui. No carnaval beijando o frio, Salvador e a Nova Grécia. Foi minha forma simpática, colorida, alegre, de cantar nesse carnaval a nossa liberdade. E a nossa resistência também, não somente na parada gay, mas no carnaval, que é uma manifestação importantíssima na cultura brasileira. Nós somos solares, coloridos, como no carnaval, como na parada gay. Então, abra a porta desse armário que não tem censura, alegria, cura. Um beijo. Agradecendo a todas e todos que estiveram conosco nesta sessão. Uma sessão que lembra a luta de Stonewall, a luta pela liberdade, a luta pelo afeto, a luta pela humanidade. Lembrando que a humanidade é uma só. Tem várias formas de ser, várias formas de amar. Ir, toda forma de amor, já diz também a canção, vale a pena. E com isso, declaro encerrada a presente sessão solene. Obrigada. E com isso, declaro encerrada a presente sessão solene. E com isso, declaro encerrada a presente sessão solene.